E olha que beleza desse rabo de macaco, tá muito lindo, tá belíssimo, esse rabo de macaco é muda, que eu trouxe do meu jardim, trouxe aqui pro sítio, e olha, tudo é o lugar, né? Olha como essas hastes estão gordinhas, olha isso gente, olha isso aqui, tá muito bonito, olha a pelagem, a pelagem, ó, está diferenciada, olha isso aqui gente, fez a rega agora, olha o comprimento da haste, olha isso, tá bem hidratado, pelagem branquinha, muito bonita, deixa eu mudar a posição aqui pra gente ver melhor, bastante mudas, e ele vai florescer muito, agora vamos correr lá na cidade, no jardim de lá, e vamos ver o pai desse rabo de macaco, olha a perfeição dessa haste, olha isso, muito bonito, vamos lá, Aham, olha como está lindo, pessoal, foi uma luta, mas deu tudo certo, ele já floriu, já tirei várias mudas, passei pra frente, olha como ele está, engrossou, Então, o lado do sítio, observe que está mais grosso, mas esse aqui está muito bonito também, está com várias hastes, ó, está nascendo mais brotação, está chegando por aqui, olha aqui que lindo, tem dois vasos dele, então já foram várias mudas. E o que é que eu fiz, pessoal? A dica é o seguinte, troquei o substrato que estava com o copim, mudei o lugar, mudei a posição dele, né, ele estava abaixo de um sombrite 30%, aí ficou lá um tempo, ele resistiu, começou a dar novas brotações, lá ele deu flor, aí está aproximadamente uns 40, 45 dias que ele está nesse espaço aqui, tomando sol direto, é mais ou menos umas 4 horas de sol, mas não tem proteção nenhuma. Então, eu estou fazendo o teste, está dando certo, e eu acredito que meados de, na segunda quinzena de setembro, já começa a vir os botões florais, mas está muito bonito, a coloração está bonita, a pelagem está bonita, vou chegar aqui pra vocês verem, olha que lindo. Ó, haste bem grande, ó, pelagem branquinha, olha aqui, aproximar bem aqui, ó, então, quando a pelagem está maior, aí não machuca, né, não machuca, ó, você passa o dedo, ó, olha que delícia, não tem nada de machuca, mas ele vai engrossar mais aqui, essas hastes, né, essas caudas, olha aqui as brotações, como que vem, todas amarelinha, lindo demais. E estou fazendo a rega duas vezes por semana, pessoal, duas vezes por semana, aqui ele vai tomar chuva, aqui está tomando sol, vai tomar muita chuva, se Deus quiser, vai vir chuva logo, logo, e ele vai ficar bem. Usa um adubo, dá pra ver aqui, ó, essa bolinha, um adubo de liberação lenta, a cada três meses, quatro meses, aproximadamente. Ó, várias ramificações, olha, tá aqui pendurado, aqui, aqui também tem novas brotações, tá dividindo o espaço aqui juntamente com esse abacaxi, abacaxi roxo, essa folhagem maravilhosa. Olha aqui, que lindo esse aqui, olha isso, ó, lindo, 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 maravilhoso, é muito bom a gente conseguir recuperar uma planta, né, que já estava assim, aqui ainda é a marca ainda, mas ele desenvolveu, ó, mas ele desenvolveu a marca, porque ele não estava bem, né, estava definhando, mas desenvolveu bem, olha aqui, que lindo, gente. Aqui é um espaço onde eu mantenho algumas rosas do deserto e sol direto. Vou mostrar pra vocês uma florzinha muito bonitinha que tem aqui um outro cacto, que tá dando muito certo. Então, vamos lá. Olha aqui, que gracinha. Vai abrir mais flores, é uma milária. E olha que o sol castigou, então eu mantenho esses matinhos, como tá no sol direto, ajuda, né, na proteção das raízes. É igual lá do rabo de macaco, que eu vou mostrar pra vocês, eu não retiro os matos. E olha que fofurice, olha isso. Olha, lindo, 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 lindo. Hum. Aí os matinhos, gente. Então, eu mantenho esses matinhos aqui pra proteger as raízes. Olha, e a hora que começar o tempo da chuva, aí eu retiro. Eu retiro esses matinhos. Mas fala pra mim, melhorou bastante, né? Mereço um joinha pelos meus cuidados? Deixa aí pra mim um joinha. E faça o seu comentário, por favor. Olha que lindo. Olha isso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Então, muito obrigada. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.